Bem, essa mesa que eu fiz hoje para vocês é uma mesa assim que eu queria criar um estilo diferente, né? Tem muito vermelho, tem esses dois panos longos que eu comprei, eu tive que dobrar porque a mesa é menor e eu fiz assim um trançado nelas que eu acho que dá muito bem para sentar quatro pessoas e fica simpático. Aí o que eu, mais uma vez, a questão toda dos seus porta guardanapos, ó, coloridos, diferentes, guardanapos sempre diferentes, isso cria um ambiente mais alegre, né, descontraído e aproveitei o que eu tinha que são esses jarrinhos de porcelana com essa jarra aqui de porcelana em formato de melancia. Então as cores estão todas se integrando, né? O verde, o vermelho, o azul e eu acho isso é que dá a graça de uma mesa colorida, divertida, simpática para a gente sentar e bater papo. E essa é a proposta, usar o que a gente tem em casa, você não precisa ter copos super diferentes, maravilhosos e tal, não precisa ter louças, cada louça para um dia, nada disso. Você pode ler tudo que você tem e só troca essas coisinhas, o porta guardanapo, o guardanapo colorido, um joguinho americano, um pano longo que você tenha, um lenço, sabe, uma canga, já falei sobre a canga. Vocês podem criar sempre com cores a sua mesa e com objetos da sua casa. Tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, Lu, gostou da nossa produção? Márcia, eu vou dizer uma coisa de você, não quero me levantar daqui não, vamos almoçar aqui, vamos comer nossa massa hoje aqui. Vamos comer nossa massa hoje aqui, tá? E tá topado. Gente, olha, ficou lindo demais, aprendi tanta dica. Olha, eu descobri uma nova massa para o Diego, eu não conhecia esses bastidores de dona de casa. Caramba, eu amei. Todo mundo passa a fazer. Amei, amei, eu vou fazer em casa isso. Não tem nada disso, amei.